A Palavra Faz-me companhia Quase todas as palavras Precisam de ser limpas e acariciadas A Palavra céu A Palavra nuvem A Palavra mar Algumas têm mesmo de ser uavadas É preciso Raspar-lhes a sujidade Dos dias E do mau uso Muitas chegam doentes Outras simplesmente Gartas estufadas Dobradas pelo peso Das coisas Que trazem as cortes A Palavra pedra Pesa como uma pedra A Palavra rosa Espalha o perfume no ar A Palavra árvore tem folhas Ramos altos Podes descansar à sombra dela A Palavra gato espeta a unha no tapete A Palavra pássaro Abra as asas para voar A Palavra coração não para de bater Ouve-se a Palavra canção A Palavra vento levanta os papéis no ar E é preciso deixá-la na arrecadação No fim de tudo Voltam os olhos para a luz E vão para longe Leves palavras voadoras Sem nada que as prenda à terra Outras vezes nascidas pela minha mão A Palavra estrela A Palavra ilha A Palavra pão A Palavra obrigado agradece-me As outras não A Palavra de Deus despede-se As outras já lavam belas palavras lisas E lavadas como chechos do rio A Palavra ciúme A Palavra raiva A Palavra frio Vão à procura de quem as queira dizer De mais palavras e de novos sentidos Basta estender-se a mão para apanhar-se A Palavra barco ou a Palavra amor Limpo palavras A Palavra búzio A Palavra lua A Palavra palavra Recolho-as à noite Trato-selas durante o dia A Palavra fogão Cozinho o meu jantar A Palavra brisa Refresca-me A Palavra solidão Faz-me companhia Coisas melhores As coisas melhores são feitas no ar Andar nas nuvens Devanear Voar Sonhar Falar no ar Fazer castelos no ar E ir lá para dentro morar Ou então estar em qualquer sítio Só é estar A respirar A respirar O coração a pulsar O sangro a sangrar A imaginação a imaginar Os olhos a olhar Embora sem ver E ficar muito quietinho a ser Os tecidos a descer Os cabelos a crescer Isto tudo a saber Que isto tudo está a acontecer As coisas melhores são de ar Só é preciso abrir os olhos e olhar Basta respirar Hora de dormir Vai-te embora, passarinho Não cantes mais no telhado Deixa dormir o menino Um soninho descansado Vai-te embora, autocarro Que buzinas lá na rua Deixa dormir o menino Porque já vai alta a lua Vai-te embora, rapaz Com esta telefonia Deixa dormir o menino Que a noite está escura e fria Vai-te embora Tu cantas Essa canção de embalar Deixa-me fugir da cama Porque só quero brincar Mãe, as flores adormecem Enquanto se põe o sol Filha, para as adormecer Canta o roxinal Mãe, as flores acordam Quando nasce o dia Filha, para as acordar Canta a que eu te via Mãe, gostava tanto de ser flor Filha, eu então seria uma ave Mãe, as flores adora